Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro o programa Conversando sobre Mediunidade. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, Deusa Nogueira conversando sobre mediunidade. E vamos dar continuidade ao estudo da obra Serra dos Médiuns, de Emmanuel, através da mediunidade generosa de Francisco Cândido Xavier. Esta obra analisa, estuda determinadas questões que são trazidas no livro dos Médiuns, porque é assim, meus amigos. Com toda a codificação e todo o estudo, a gente estuda de acordo com o nosso momento, a gente chega a algumas conclusões. Por isso é que é para uma leitura contínua, porque passou aquele momento emocional, aquele momento vibracional, vibratório, né? Aquele momento até intelectual, porque dia a dia nós somos enriquecidos de conhecimento, de informações. A visão é outra. Por isso que não existe em doutrina, a gente fala assim, eu já estudei, já li, já sei tudo. Não é assim, não. A gente necessitará sempre estar estudando, estar revendo, estar relendo para a consolidação do conhecimento. Já que somos seres em mutação, a transformação, o crescimento exige mudança. Então, hoje, nós vamos estudar a questão 214 de O Livro dos Médiuns. Esta questão está no capítulo 27, que trata exatamente da formação, desculpa, 27 não, errei, 17. Formação dos médiuns, desenvolvimento da mediunidade, mudança do tipo da letra, perda e suspensão da mediunidade. E esse trecho, especificamente, está ligado ao desenvolvimento da mediunidade, item 214. Kardec coloca assim, tudo que acabamos de dizer, aplica-se à escrita mecânica. É aquela que todos os médiuns procuram obter com razão. Porém, o mecanismo puro é raríssimo, e a hélice mistura muito frequentemente, mais ou menos, à intuição. Tendo o médio a consciência do que ele escreve, é naturalmente levado a duvidar da sua faculdade. Ele não sabe se isso vem dele ou de um espírito estranho. Ele não deve absolutamente preocupar-se com isto, e deve prosseguir, apesar de tudo. Que ele observe com cuidado, e reconhecerá facilmente, no que escreve, uma porção de coisas que não passavam pela mente. Que são até contrárias às suas ideias. Prova evidente de que não provém dele. Que ele continue, portanto, e a dúvida de se parciar com a experiência. Olha, meus amigos, esse tema é muito interessante. Porque assim, na mediunidade, vai havendo um ajuste entre o médium e o espírito. E às vezes o ajuste é tão grande, é tão sutil, que o médium fica falando aquilo que Chico falou uma vez. Chico, olha a intimidade. Francisco Cândido Xavier falou. Eu, às vezes, fico em dúvida se é Emmanuel que fala através de Chico ou Chico através de Emmanuel. Por que, gente? Tantos anos, tanto trabalho, tanta dedicação, tanto ajuste, que vai havendo uma amizade. Uma amizade, vamos colocar assim, ideológica. O médium vai entendendo o pensamento do espírito, e o espírito vai entendendo também o pensamento do médium. Para que haja um ajuste. E a comunicação vai acontecendo. E eu estive vendo uns vídeos de um companheiro muito querido da federação. Eu vou até falar o nome dele para servir de ponto para a gente pensar. O irmão Anderson Gomes, ele tem um canal no YouTube, ele fala um pouco sobre a mediunidade consciente. Ele até recomenda que a gente pegue aquele tomo 1 e 2, que é sobre mediunidade, teoria e prática, pela FEB. E a gente pode até baixar, a gente é gratuito, sabe? A gente pode até baixar a apostila. Quem quiser pode até adquiri-la, né? Mas vem explicando sobre esse estágio, né? Que a questão não é ser consciente ou inconsciente. A mediunidade tem que ser útil. E no caso da mediunidade consciente, ao invés do médium paralisar, o ideal seria que ele passasse a mensagem e aí depois haveria análise por parte até dos companheiros. Que a gente sabe que as casas espíritas oferecem isso, né? Aquele companheiro que vai analisar, conversar e muitas vezes até agora com o recurso da gravação, a gente analisar e ver assim, interessante, né? Tem pensamentos ali que não foram só meus, são usuais. E a gente vai entendendo. Mas o importante da comunicação é sempre ver a utilidade. Então ele fala aqui, né? Que ele continue e a dúvida vai ser dissipada com a experiência. Então é continuando e aí tem a preparação do médium, que é através da prece, é através do estudo, do ardente desejo de ser útil. Gente, tem que ser ardente mesmo. Porque senão vai entrar o capricho pessoal, vai entrar o milindre e com certeza vai entrar a ideia da desistência. Então Emmanuel, ele manda uma página através da mediunidade Francisco Cândido Xavier, na reunião pública de 23 de setembro de 1960 e o título é Mediunidade e Dúvida. Eu amo esta lição. Já vou falando para os companheiros. Amo esta lição. Por que será? E ele diz assim. Quando a sombra da dúvida se interponha entre o campo de ação e a tua faculdade medianímica, contempla o necessitado que te espera o serviço. E esse tema, esse termo medianímico é muito bom, né? Medianímico é o quê? É parte do espírito e parte do médium. Meus queridos, a passividade total absoluta, ela vai inexistir, porque sempre tem o conteúdo nosso, a nossa oferta. O que eu ofereço? O que vai variar é a gradação da minha influência, né? O médium pode oferecer quase 100%, 99% no caso da mediunidade intuitiva, que a intuição vai vindo, né? Mas mesmo assim, esse 1 ou 2 ou 3 ou 5 ou 10 ou 15%, ele vai perceber que é uma influência estranha, é uma ideia que não foi pensada. Até aquele grau em que a passividade é maior, né? Em que o espírito vai adquirindo um domínio maior. Mas vamos pensar só. Para o espírito adquirir este domínio maior, vai ter que ter a confiança do médium. Eu só entrego a chave da minha casa a quem eu confio. Eu não entrego a qualquer pessoa. Então, aí, nesse momento, né? Esse entrosamento entre o ideal do espírito e o ideal do médium, e a casa espírita, ela é maravilhosa com isso. Porque a casa espírita, esse fundamento é apresentar Jesus através da caridade, que vem pelo conhecimento, vem pelo alívio, né? Vem pelo socorro, pela manutenção de um clima vibratório superior. Então, meus amigos, esse grande trabalho, essa grande pesquisa, esse grande estudo que o médium vai tendo do autoconhecimento, né? Do conhecimento da doutrina e da disponibilidade de servir, é essencial. E aí, sabendo que é medianímica, né? Tem a parte mediúnica e tem a parte anímica, que é a influência do médium. É a influência do médium na comunicação mediúnica. Sempre, meus amigos. Porque o dono do nosso corpo, da nossa vida, somos nós. Nós somos o dono. E até da oportunidade que Deus nos ofereceu. Deus nos coloca a oportunidade de servir em nossas mãos. A resolução, o que eu vou fazer com ela, é nossa. Então, coloca, Emmanuel, uma comparação aqui que é belíssima, e utilíssima, e inteligentíssima. Se fosses o companheiro, sobre o guante da enfermidade, qual se lâmina de fogo lhe cortassem as vísceras, agradeceria as mãos que se erguessem generosas no passe magnético em teu benefício. Se fosses o irmão que exibe a ebiderme em largas feridas, como se envergasse roupa nodoada de chagas, mostraria imensa gratidão aos dedos que te ofertassem o fluido restaurador. Olha, meus amigos, a gente precisa conviver, analisar. Muitas vezes, somos nós que chegamos à casa espírita desestruturados, desarmonizados, e aí, naquele momento, recebemos a benção do prece, da prece, do passe, da água fluidificada. E ficamos muito bem. Não há um sentimento de gratidão? Então, Emmanuel pensa assim. Eu posso falar assim, mas nunca aconteceu isso comigo. Estou com problema de memória, né, gente? Mas pode ser que eu nunca tenha constatado este benefício. Mas na hora que eu estou diante do irmão, necessitado, esse movimento de empatia, de me colocar no lugar do outro, ele é mais do que fundamental. Ele é importante. Ele é importante para a gente. Então, ele continua a nos falar, Emmanuel continua a nos falar, Se fosses o alienado mental, de que tanta gente se afasta, tomada de inquietação, de certo, acolherias por bênção do alto, a exortação que te ajudasse a superar o desequilíbrio. E a gente, eu estou falando eu particularmente, tenho a experiência do atendimento, da reunião mediúnica, do tratamento, do atendimento espiritual, a chamada desobsessão de espíritos alienados mentais. Meus amigos, é algo muito triste. Muito triste. E para a minha percepção mediúnica, é algo que, em princípio, o coração bate muito forte. É como se fosse um medo, né, que a gente vai tendo. Meu Deus do céu, o que é isto? O que está acontecendo comigo? Eu digo, mas aí eu tenho confiança na casa espírita, eu tenho confiança na estrutura espiritual da casa espírita, e tenho a consciência que a presença daquele irmão, o atendimento daquele irmão através da mediunidade, vai fazer muito bem. Agora mesmo, meus amigos, gravando, a gravação foi interrompida por uma ligação de uma amiga falando de alguém que tentou suicídio pelo desespero do desemprego, né, se lançando no metrô. Graças a Deus a pessoa não desencarnou, está internada, né, mas perdeu um braço. Aquela questão toda. Então, meus amigos, isto é esta, é a referência mediúnica. A pessoa pediu, ligou, pedindo para botar na caixinha do Tereza, para a gente, a questão das preces, né, estamos, no momento, estava gravando logo após a vibração, que é o trabalho de radiação e vibração que a gente faz aqui no Tereza, às seis horas. Então, é isso, né, se a gente se colocar no lugar da pessoa e a pessoa é amiga de uma outra e ligou para a outra falando que estava acabando, a outra não deu tempo de chegar, quer dizer, era o sentimento de culpa, a dificuldade. Então, se a gente se colocar no lugar do outro, a gente vai conseguir exercer a nossa tarefa mediúnica sem grandes indagações, mas com misericórdia. E é essa oportunidade abençoada da mediunidade na nossa vida. E continua Emmanuel nos colocando, olha só, se fosse a pessoa desesperada nas últimas fronteiras da resistência, à beira do suicídio ou do crime, revelarias reconhecimento profundo a quem te desse a frase de apaziguamento, sustando-te a queda. Então, a gente está com essa pessoa que foi pedido o apoio, né? Essa pessoa está no hospital, a gente tem aqui o hospital, e com certeza a gente vai pedindo às equipes espirituais socorristas para ir até lá. Mas com certeza também nós vamos pedir a grupo de visita que vá até essa companheira que está ali para levar uma palavra, para levar um fluido, para levar uma prece, para levar um passe, porque isto é o que nós gostaríamos que fosse feito conosco se estivéssemos nessa situação. Se fossem pai ou mãe, esposa ou esposa, filho ou amigo da criatura presa nas malhas da obsessão, agradecerias feliz a palavra renovadora de que ele se expressasse na tarefa do auxílio. Então, emano nessa belíssima lição, que é a mediunidade dúvida, recebida pelo nosso médium, querido Chico Xavier, na reunião pública de 23 de setembro de 1960, comentando essa questão 214 de O Livro dos Médiuns, que é sobre desenvolvimento da mediunidade e que fala nessa dúvida isso é meu, isso é do espírito, como é que eu me profissiono, ele vai trazendo para nós a posição de empatia, nos colocarmos no lugar do outro e cumprirmos aquela regra, fazermos ao outro aquilo que gostaríamos que fosse feito conosco. Se nós estivéssemos nessa situação, o que nós gostaríamos que fosse feito? E ele continua dizendo para nós, se fosse do doente, na ansiedade comatosa está despedida, abraçarias por recurso divino, a prece amiga de quem te doasse serenidade e esperança para a viagem da morte. Pois é, né? Alguém que está no coma vai querer o que, gente? Tranquilidade, segurança, a certeza da vida espiritual, a certeza do amparo, a certeza, né, da continuidade da vida. Quantas vezes a criatura nessa situação, ela não quer ir porque ela tem dúvida quanto a vida continua. Como seria bom alguém chegar e dar essa palavra de continuidade, né? e continua Emmanuel dizendo, se trouxesses a dor contigo, não facilarias em acreditar que o próximo tem a obrigação de estender-te consolo e enfermagem, compreensão e remédio, não é? na hora que a gente está vivenciando. Muito essa dor a gente percebe que eu gostaria de receber esse apoio. Eu agora, vocês me perdoem, meus amigos, mas é que a notícia, né, mesmo sendo alguém que a gente não conhece, mas é o irmão em Deus, ela nos emociona, eu pensava assim, Jesus, agora sem o emprego, no desespero do emprego, está ela ainda sem um braço que foi perdido. Meu Deus do céu, né? Quanta dor! E quanto apoio precisa essa criatura e a gente vai entregando a Maria de Nazaré e no momento que a gente fala através da rádio, é uma súplica também para que todos nós possamos orar por essa irmã. a gente pensa assim, né, é, quanto apoio espiritual e material para que ela não desista, não entre no desespero maior ainda, não é, meus amigos? E aí, vamos lá, Emmanuel continua a conversar com a gente, o escrúpulo é naturalmente compreensível, toda vez que o mal nos espreita os movimentos, contudo, ante o socorro correto à necessidade dos outros, o escrúpulo quase sempre é válvula de exaltação à preguiça. Meu Deus do céu, que chamada ele faz para a gente? Porque a gente fala assim, não, mas eu sou muito escrupuloso, eu quero, né, é melhor rejeitar no verdade e aceitar uma mentira, tudo bem, mas que isso não seja a nossa omissão, porque muitas vezes eu me omito com medo dos que os outros vão pensar, dos comentários, da crítica que eu possa receber. Às vezes até, meus amigos, a nossa missão vem para nós não perdermos o bem-estar, porque lidar com a dor é trabalhoso, lidar com a dor não é uma coisa fácil. Então, muitas vezes, com o nome do escrúpulo, eu estou ficando, não saindo da poltrona do meu conforto. E ele continua dizendo assim, quem despende o mais mínimo esforço no bem, recebe todo o apoio do bem eterno. Assim como a tomada humilde e fiel, recolhe da usina toda a força de que se mostra capaz. Então, no momento, gente, em que a gente despende o nosso fluido, o nosso tempo, na prece não ampara o outro, a gente está recolhendo o quê? Da usina divina, de Deus, toda a força e até multiplicada em função do que foi despendida. Aí ele fala uma frase aqui que para mim é lapidar, lapidar, e que nós médiums poderíamos ter assim, decorado. ele fala assim, no último parágrafo dessa lição que é Mediunidade e dúvida que está na obra Seara dos Médiuns e é uma página recebida na reunião pública de 23 de setembro de 1960. Observem só, meus amigos, se duvidas do nosso dever de auxiliar os semelhantes através da humanidade, desculpa, através da mediunidade, observa a obra imensa do evangelho e pensa no que seria de nós se Jesus houvesse duvidado de Deus. Eu vou ler novamente. Se duvidas do nosso dever de auxiliar os semelhantes através da mediunidade, observa a obra imensa do evangelho e pensa no que seria de nós se Jesus houvesse duvidado de Deus. Então, queridos, que a gente possa duvidar do que for, né, em nome da verdade, em nome da fidelidade, mas que a gente jamais duvide do bem. e se a gente não tem na nossa memória o registro do passe, da palavra fraterna, da serenidade e da esperança através da prece, né, do trabalho que é realizado de esclarecimento de consolação e de esperança através da casa espírita que a gente possa parar e ver então o quanto o evangelho de Jesus é suporte na nossa vida e ele não foi trazido de uma forma fácil. Para ele chegar até nós houve muito trabalho, muita dedicação, muito sacrifício, muito esforço do nosso amado mestre Jesus que com profunda confiança em Deus nosso pai ele nos traz nós como pai ele não duvidou e ele colocou mãos à obra. Então, queridos, diante do bem a fazer, diante do exercício da mediunidade o nosso, a palavra de ordem é mãos à obra sempre. Dedicação ao bem que nós jamais duvidemos do poder do bem do amor de Jesus e da bondade de Deus. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre mediunidade. para mais pessoas ん l